Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E hoje eu vou trazer para vocês diversas novidades sobre o Nubank. Será que realmente ele vai abrir IPO lá fora? E essa questão do Warren Buffett investindo neles agora, por que ele quis investir neles e não no Banco Inter? Você já se perguntou isso? Então fica até o final desse vídeo que você vai entender tudo aqui que eu quero passar para vocês. E antes que eu me esqueça, eu quero que vocês conheçam a minha comunidade de investimento, a comunidade Fittipaldi. Está no primeiro link da descrição. Clica lá, deixa o seu e-mail para ser avisado quando for abrir novas turmas. E antes que eu me esqueça, já deixa sua curtida aqui embaixo, se inscreva no canal para mostrar para o YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo. Bom, o Nubank é uma das empresas mais conhecidas e acho que uma das menos entendidas no sentido de como que ela fatura, de como ela ganha dinheiro. Recentemente, o Nubank recebeu um investimento do Warren Buffett, ou mais precisamente da empresa dele, a Bexherry Hathaway. E não foi um valor pequeno. O Warren Buffett deixou na mão do Nubank mais de 500 milhões de dólares. Está num valuation ainda da empresa de 30 bi. Muita gente ficou se perguntando por que o Warren Buffett investiu no Nubank. E ele foi muito impulsionado pelo investimento que ele já vinha fazendo em empresas aqui do Brasil, principalmente da Stone, que é uma gigante do mercado de maquininhas, pagamentos e que tem o capital aberto lá na Nasdaq. O interessante desse investimento na Nubank, principalmente do Warren Buffett, é que isso mostra para outros investidores o tamanho que essa empresa pode receber de novos entrantes querendo investir nessa empresa. Porque ela recebeu agora o selo do Warren Buffett de tipo, essa empresa ela é boa. Então imagina o que vai ter de investidor global agora olhando para a Nubank depois desse investimento. Isso é muito bom para o banco. Frente a esse investimento, uma das perguntas que mais me fizeram é Léo, se eu comprar a Bexherry Hathaway lá nos Estados Unidos, na Bolsa Americana, eu vou estar meio que investindo diretamente no Nubank? E sim, a resposta é clara. Logicamente, eles colocaram dinheiro, então eles têm um percentual do Nubank, que não foi revelado no caso. Mas, de certa forma, é totalmente irrelevante ao que ele tem de total de investimento na Bexherry, que tem Apple, Coca-Cola, Bank of America e diversas outras empresas. Então o capital investido no Nubank é tão pequenininho que não vai fazer diferença nenhuma na valorização ou desvalorização do Bexherry atualmente. Além do investidor Warren Buffett, que entrou também na Nubank, a gente teve outros bancos que já haviam entrando e outras empresas muito conhecidas. Que é o caso da Asset Verde, que tem o Stuberger por trás, que é um dos gestores mais falados e reconhecidos do Brasil aqui, por ter trago várias rentabilidades nos fundos deles. O Absolute Partners, que é também uma Asset aqui do Brasil bem famosa. E outros dois grandes investidores muito famosos, a Tencent, aquela gigante chinesa que compra tudo, tem um pouquinho de tudo, também tem o percentual do Nubank. E a Invesco, que é aquela que tem diversos ETFs lá no exterior, principalmente nos Estados Unidos. Então a gente não está falando de empresinha pequena que está colocando dinheiro no próprio banco Nubank. E só para vocês terem noção, o valuation de 30 bi do Nubank hoje é maior do que o da XP de 24 bi. Mas vocês devem estar se pensando, pô, mas a XP, como ela consegue ter um valor de mercado menor lucrando mais do que a Nubank, né? Porque vocês não sabem, a Nubank dá prejuízo atualmente. E só para vocês terem noção, em 2020 ela teve um prejuízo de 230 milhões de reais. É bastante dinheiro. Mas a gente não deve olhar a Nubank como um caso que não teve sucesso ou que eles estão errados no que eles estão fazendo, mas sim tem que olhar e comparar com uma startup. Uma startup tem objetivos diferentes de uma empresa que tem capital listado na bolsa e que a gente faz o famoso fluxo de caixa. Não adianta a gente ficar também pegando indicadores como o P sobre L ou o P Rachel, que é o preço sobre o lucro, porque a empresa não tem lucro, ou outros indicadores que a gente costuma olhar para ações que são negociadas na bolsa. E uma Nubank não tem que ficar se preocupando em mostrar lucro para os acionistas. Hoje o grande conhecimento deles, a grande estrutura deles é baseada em trazer mais clientes, entregar valor para eles e crescer o valor de mercado. Essa é a experiência que o Nubank quer trazer hoje para os investidores que estão investindo por eles indiretamente em capital fechado. Porque para quem não sabe, a Nubank não está listada na bolsa hoje. Ela só pode ser investida por investidores profissionais, fundos de investimento com uma grana absurda e que você compra por fora, só capital fechado. Hoje você pegar a operação do Nubank, ele já dá lucro, mas a empresa quer reinvestir todo o lucro que ela tem, entre aspas, e colocar mais dentro do negócio, construir novas coisas, comprar novas empresas. E como a gente bem sabe, quando a gente reinveste no próprio negócio, ele cresce muito mais, a explosão é muito maior. A curva de aprendizado e de crescimento é muito maior de quem reinveste e de quem não reinveste no próprio negócio. Vocês querem ter uma noção? Eu vou trazer uma comparação com o banco e entra já já, mas deixa eu falar dos números antes da Nubank. Só para vocês terem noção, em 2020, o Nubank fechou com 33 milhões de clientes, o que é bastante gente. E agora, atualmente, nesse mês de junho para julho de 2021, eles já chegaram a 40 milhões de clientes. Só para vocês terem uma noção de crescimento, entre o final do ano e esses primeiros seis meses do ano de 2021, eles já cresceram mais de 21% a base total de clientes deles. E além disso, é esperado que até o final desse ano de 2021, eles tenham uma base de clientes de 51 milhões, o que daria um crescimento de mais de 60% se comparado com o fechamento de 2020. Cara, olha esse crescimento, 60% de um ano para o outro. É um negócio absurdo. Aqui, dificilmente, se colocando uma ação, dá um dinheiro desse. Mas é o que eu falo para vocês. A base de cliente hoje vale muita grana. Mesmo que eles não estejam rentabilizando, a base de cliente é muito importante, porque eles podem vender o que eles quiserem, a hora que eles quiserem, o momento que eles quiserem fazer muita grana com isso. E só para vocês terem uma noção de comparação com o banco e entra, que todo mundo gosta de comprar na bolsa brasileira e ama e tal, mas não faz, às vezes, comparação de número e fala mal da Nubank, que ela não dá lucro, que ela é uma empresa ruim. Mas, pelo contrário, eu vou provar isso aqui para você. O Banco Inter fechou o ano de 2020 com aproximadamente 10 milhões de clientes, o que dá um terço do que a Nubank tem hoje. Ou o que, na verdade, ela fechou o ano de 2020 também, com 33 milhões. Então, você tem Nubank com 33 milhões de clientes fechando o ano de 2020 e o Banco Inter com 10 milhões. Mas, até então, o Banco Inter, ele dá lucro e... Qual que é a diferença de você ter um dando lucro, outro não, com uma base de clientes? Quando você tem uma base de clientes superior a de um banco que já tem lucro, isso mostra que, possivelmente, o Nubank pode escolher o momento que ele queira já dar o lucro. Porque é simplesmente ele implantar novos serviços. Eu vou comentar isso um pouquinho mais com vocês para frente. E aí, se pergunta... Ele foi questionado sobre isso e a resposta foi que o Banco Inter não tinha um plano de internacionalização do seu negócio. Ou seja, ele não tem um plano de se expandir internacionalmente, lá nos Estados Unidos, ou, quem sabe, no Canadá, ou até na Europa. E o Nubank já tinha um preparativo muito melhor. Aí você deve estar se perguntando... E aí, Léo, mas por que o Warren Buffett também não escolheu outros bancos como Santander, Itaú, Bradesco? São bancos gigantescos! Agora que vem uma questão muito legal. Só para vocês terem noção, o Nubank já ultrapassou o Santander em base de clientes. O Santander fechou o ano de 2020 com 28 milhões de clientes. E como vocês sabem, acabei de falar para vocês, o Nubank fechou com 33 milhões. Só disso já dá uma vantagem gigantesca, visto que o Santander tem lucros absurdos, uma receita gigantesca. Mas vocês não pararam para pensar outra coisa. Esses bancos tradicionais que a gente tem hoje, Banco Itaú, Santander, Bradesco, eles têm muitos custos com coisas físicas. Seja agências ou até prédios que eles têm. E isso faz com que o custo deles seja muito alto frente ao que ele tem de receita. E isso é um calcanhar de aqueles que eles têm até hoje. E como a gente bem sabe, eles estão tentando fechar essas agências o mais rápido possível. Porque hoje a gente tem muito jovem que utiliza a internet e não necessariamente precisa utilizar esse tipo de serviço lá na agência que tem muito custo alto. E o Nubank já nasceu totalmente tecnológico sem esses custos altíssimos, o que é muito bom para a empresa. O interessante do Nubank é que ele não é só Brasil também. Ele está abrindo operações já em outros países aqui bem perto do Brasil, na América Latina em si, como na Colômbia e no México, já mostrando essa internacionalização fora do Brasil. Bom, e já falando um pouquinho dessa grandiosidade que o Nubank está trazendo aqui no Brasil, de inovação, investidores de fora colocando a grana neles. Quando que vai vir um IPO? Será que vai vir mesmo? Sim, eu acredito que vai vir. E logo quanto menos a gente imagina, tá? E com certeza eu aposto todas as minhas palavras aqui que vai ser na bolsa lá de fora, na bolsa americana, na Nasdaq. Infelizmente. Eu digo infelizmente para nós brasileiros que amamos a B3 aqui, gostaríamos de ter empresas como essa listadas para a gente comprar. Mas como a gente bem sabe, a empresa vai pensar no melhor de si, né? Então ela vai querer captar recursos de investidores estrangeiros e para isso ela vai precisar ser listada na Nasdaq para ter um valuation diferente, uma visão diferente de uma empresa tecnológica e uma empresa internacional. E o Banco Inter está correndo disso também. Vocês podem ver que ele acabou de sair da B3, está saindo já, né? E vai para a Nasdaq. Já tem até um vídeo, vou deixar aqui para vocês assistirem, sobre a saída do Banco Inter. Mas vocês veem que as empresas estão migrando lá para fora. Eu tenho certeza que o Nubank vai abrir na Nasdaq. Agora outra pergunta que me fazem bastante. Léo, você entraria no IPO da Nubank? Mas é claro, de acordo com o que eu estudei, o que eu conheço da empresa, o crescimento dela, mesmo ela não dando lucro agora, eu entraria muito facilmente. Mas depende de uma coisa, lógico, do preço. Ninguém vai comprar uma coisa super cara que não vale no momento. Então, dependeria do preço, tá? Mas eu acho a empresa sensacional, uma base de clientes muito legal e tem uma inovação muito grande, com uma tecnologia somada e isso é sensacional. E é o que eu quero falar para vocês aqui. Não vai demorar muito para eles virarem a chave e começarem a lucrar. Eles já tem um negócio que custa muito caro e que é difícil de conseguir e poucos conseguem, que é a base de clientes. Cara, o quanto custa para um banco adquirir um cliente para ele, sabe? E com esse cliente você pode vender diversos produtos. Não quer dizer que ele vai sair de lá e nunca mais vai comprar nada seu. Tem cliente que compra uma coisa, tem cliente que compra outro. E eles podem e vão, certeza, começar a colocar seguro. Já tem o plano de pontos do cartão de crédito, que você tem que pagar ali uma mensalidade. Eles podem começar a ter lá com investimentos. Acabaram de comprar Easy Invest. Eles podem atrelar essa plataforma e fazer você colocar uma grana em um CDB ali dentro do do banco, alguma coisa assim. E eles conseguem ter uma rentabilidade sobre isso também. Eles têm muito dinheiro parado de pessoas físicas, nós mesmos, que deixamos dinheiro por lá. Eles podem muito bem rentabilizar só com esse dinheiro. Fora seguro, planos e diversas outras coisas bancárias que eles podem colocar ali dentro para essa base de cliente consumir. E claro, com o toque do Nubank, com aquela questão mais barata, uma diferenciação, porque eles não querem se tornar os bancões como são hoje os tradicionais. E faz até sentido, a gente não quer esse tipo de serviço. Então podem escrever aí, o Nubank não vai falir, não é uma bolha como todo mundo fala. Não, o Nubank um dia vai deixar de existir. Ele sim precisa de uma captação muito grande hoje de investidores para continuar sobrevivendo, até porque ele nunca deu lucro. Mas é uma estratégia muito eficiente para uma startup, que tem um crescimento muito potencial a longo prazo. Vocês podem ver que facilmente eles passaram o Banco Inter, mesmo tendo prejuízo, mas é muito fácil para eles fazerem isso aqui, e virar a chave e começarem a lucrar. E só para vocês terem noção como a empresa sabe fazer dinheiro ao todo de captação de recursos de terceiros, ou seja, de investimento na empresa do Nubank, eles já captaram mais de 2 bilhões de dólares. Mas hoje o valor da empresa é de 30. Ou seja, ele conseguiu multiplicar em 15 vezes o dinheiro investido pelos investidores estrangeiros ou investidores nacionais também. Diante de todas as explicações e desse vídeo mostrando o investimento da Warren Buffett, de comparação com o Banco Inter e tradicional, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários aqui embaixo o que vocês acharem, se vocês investiriam no Nubank caso ele entrasse em IPO, na Nasdaq ou aqui na B3, tanto faz. Mas queria saber se você gostaria de investir em uma empresa dessa. Antes que a gente acabe o vídeo, também deixe uma curtida e se inscreva no canal para mostrar para o YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo. Espero que vocês tenham gostado, não deixe de acessar o link aqui embaixo na descrição para ver a comunidade e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!